A Avenida Marechal de Andoro também é palco de passagem da ritualística folclórica da 20ª Chitzenfest Jaraguá do Sul. A Avenida Marechal de Andoro, a Avenida Marechal de Andoro, a Avenida Marechal de Andoro. A Avenida Marechal de Andoro, a Avenida Marechal de Andoro. A Avenida Marechal de Andoro, a Avenida Marechal de Andoro, a Avenida Marechal de Andoro. Acesse o nosso canal. 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 Acesse o nosso canal.